Música Música Tem razão pra querer, a casa do amorado, mas hoje eu vou ficar com o mundo Ninguém perde por espera, mas já dizem por aí, que a vida vai melhorar Daqui não sai, daqui ninguém vira Daqui não sai, daqui ninguém vira Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão Que dia é Maria, de noite é João Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão Que dia é Maria, de noite é João O Sapatão está na boca O povo, a partir É o mar, é o sucesso Sempre fora do Brasil Maria Sapatão, Sapatão Que dia é Maria, de noite é João Maria Sapatão, Sapatão Que dia é Maria, de noite é João O Sapatão está na boca O povo, a partir É o mar, é o sucesso Sempre fora do Brasil Maria Sapatão, Sapatão Que dia é Maria, de noite é João Maria Sapatão, Sapatão Que dia é Maria, de noite é João O Sapatão está na boca O povo, a partir É o mar, é o sucesso Sempre fora do Brasil Natinho Cedês, gravando tudo Olha a cabeleira do SES Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do SES Será que ele é? 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 Olha a cabeleira do SES Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Nossa nova Será que ele é? Olha a cabeleira do SES Mas o seu danço é o SES Será que ele é? Será que ele é? O homem parece que ela é fiado Mas isso é o que você quer Boca Belden, Boca Belden Boca Belden, Boca Belden Boca Belden, Boca Belden Hoje a primeira luta está tão triste Mas o que foi que já aconteceu Boca Belden, Boca Belden 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 Martinho CDs, gravando tudo Meu marco, meu marco, derrubou minha poeira, já fazia uma multidada Meu marco, meu marco, derrubou minha poeira, já fazia uma multidada Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim, o meu bem não gosta de mim Hoje é bem, hoje é bem, me dá seu coração Martinho CDs, gravando tudo O homem é bom, o homem é espetacular, você tem essa bola Você tem, você tem, me dá seu coração Essa história de mostrar alguém Caramba, minha, as pessoas têm Se me ajudasse, nosso senhor Eu não pensaria mais de um pouco Se me ajudasse, nosso senhor Eu não pensaria mais de um pouco Não, eu fiz tudo pra você gostar de mim, o meu bem não gosta de mim, o meu bem não gosta de mim, o meu bem não gosta de mim, você tem, você tem Se me ajudasse com o seu Senhor, eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse com o seu Senhor, eu não pensaria mais no amor Não, eu fiz tudo pra você, mas não de mim, como eu tenho, não faz assim como eu Você tem, você tem, me limita seu coração, eu não conheço a história de gostar de alguém A emanita que as pessoas têm, se me ajudasse com o seu Senhor, eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse com o seu Senhor, eu não pensaria mais no amor Não, eu fiz tudo pra você, mas não de mim, como eu tenho, não faz assim como eu Você tem, você tem, me limita seu coração, eu não conheço a história de gostar de alguém Não, eu fiz tudo pra você, mas não de mim, como eu tenho, não conheço a história de gostar de alguém Não, eu fiz tudo pra você, mas não de mim, como eu tenho, não conheço a história de gostar de alguém Não, eu fiz tudo pra você, mas não de mim, como eu tenho, não conheço a história de gostar de alguém Não, eu fiz tudo pra você, mas não de mim, como eu tenho, não conheço a história de gostar de alguém Não, eu fiz tudo pra você, mas não de mim, como eu tenho, não conheço a história de gostar de alguém Não, eu fiz tudo pra você, mas não conheço a história de gostar de alguém Não, eu fiz tudo pra você, mas não conheço a história de gostar de alguém E eu quase não volto mais aqui, pra beber, desde a segunda parte de mim. Eu conheci o casco agora, cantora da Cataluña, E achou que eu tocas em castanjura e pecaço por a unha. Caramba, carambola, sou do samba, não me amou, nem foi prazer, eu volto, sim. Eu sei aí, me dá um herói, me dá um herói. E se vai ter uma dor de poczão, o que eu vou fazer, eu vivo até cair. Me dá, me dá, me dá, me dá um herói. Música 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 Música